A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, que fazem a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos agora iniciando o nosso programa EBD na Web, com esboço e subsídio para a primeira lição desse segundo trimestre de 2019. Os irmãos já são sabedores que nesse trimestre estaremos estudando o tabernáculo e os símbolos da obra redentora de Cristo. Ao longo desse trimestre estaremos estudando os cômodos, as mobílias do tabernáculo, os artesãos, o sacerdócio levítico, o sacrifício que ali era oferecido e apontando também para o sacerdócio de Cristo Jesus, a nuvem de glória e o sacerdócio celestial. Será com certeza mais um trimestre abençoador para nossas vidas. E você que é professor tem a responsabilidade de levar para os seus alunos o ensino da genuína Palavra de Deus. É necessário, antes de tudo, preparação para que o professor não trabalhe na base do improviso, do ajeitadinho de última hora. Isso dificulta o processo de ensino-aprendizagem, reflete para o aluno a insegurança do professor e às vezes diminui ou mesmo retira o interesse de que o dissente frequente a escola bíblica dominical. Por isso que a responsabilidade de você, professor e professora, é muito alta. E Cristo Jesus, através do seu Santo Espírito e da sua Palavra, com certeza iluminará as nossas mentes e os irmãos conseguirão efetuar aquilo que foram vocacionados para fazer, o ensino da Palavra de Deus. E já vamos iniciar, então, trazendo um breve comentário e um breve aprofundamento, pois o tema, obviamente, não pode ser esgotado em alguns minutos, nem mesmo nos 50 minutos da sala de aula da Escola Dominical, mas já vamos iniciar trabalhando um pouco o tema da lição 1, Tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. Os irmãos estejam atentos aos itens iniciais da lição. Eles servem de eixo orientador, norteador, para o professor não se perder durante a sua aula. Às vezes, as aulas trazem elementos surpresa, uma dúvida de um aluno, ou de repente um comentário, ou mesmo um testemunho pessoal, e o foco, o eixo central da lição, às vezes se perde. O professor, querendo ser atrativo para com aquela dúvida e saná-la, às vezes exerce muito tempo acerca daquele comentário e se esquece do objetivo primário da lição. Então, é bom que toda a aula seja elaborada a partir desses eixos norteadores. Observe o que eu falei, elaborada. Não cometa o deslize, o erro, a falha de ler a lição minutos ou horas antes do ensinamento em classe. Acordar às oito da manhã e lembrar que tem um compromisso da Escola Bíblica Dominical. Eita, deixa eu ler aqui para não chegar na sala de aula sem saber o que falar. Isso é muito ruim. Isso diminui o interesse das pessoas que vão nos ouvir. As pessoas vão nos ouvir sabendo que nós temos algo para lhes dar. E é importante chamar a atenção, principalmente no século XXI, nessa era pós-moderna, onde a informação está ao alcance de um estalar de dedos. Então, é sempre bom o professor levar um material plus, adicional, para que o aluno se surpreenda e diga, realmente, isso aí eu não conhecia. Por outro lado, também é bom ter cuidado para não usar a Escola Bíblica Dominical como uma vitrine de conhecimento. Vou aqui impressionar os alunos com todo o conhecimento bíblico, teológico e científico que possuo. O Senhor não nos chamou para isso, mas sim para refletirmos a sua glória. Seja comedido, temperado, no domínio próprio, na temperança, utilizando o que Deus lhe deu e transmitindo com a graça de Cristo Jesus. Com certeza, o nome do Senhor será glorificado, os alunos aprenderão e você, professor, terá a grata alegria de ver o seu trabalho frutificar. Dado esse comentário inicial, observem que o textuário da lição é e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Retirado do livro de Êxodo, capítulo 25, e no versículo 8. A verdade prática da lição diz que o tabernáculo de Moisés foi o protótipo da Igreja de Cristo, no qual hoje Deus habita e manifesta a sua glória. O professor deve usar a verdade prática como o supra-sumo da lição, que lhe ajudará a discorrer nos pontos subsequentes naquilo que ele objetiva. E por falar em objetivos, todas as lições de professor ou de mestre, como os irmãos costumam falar, trazem um objetivo geral e os objetivos específicos. O objetivo geral é o eixo norteador central que o professor deve seguir. E os objetivos específicos são aqueles objetivos relacionados a cada tópico da lição. Após cada tópico, você, professor, pode voltar ao objetivo específico para saber se o contemplou ou se de repente deu uma fugidinha. É importante que nós, ao fim da lição, tenhamos contemplado e completado esses objetivos, pois assim nós sabemos que conseguimos ao fim da nossa aula abarcar o conteúdo que está sendo proposto pelo comentarista da lição. O objetivo geral é enfatizar a relação do tabernáculo com a igreja. Enfatizar é ressalvar, é deixar marcado, reafirmado. É importante que ao fim da primeira lição e, obviamente, de toda a lição do trimestre sobre o tabernáculo, fique na mente do aluno que o tabernáculo está relacionado com a igreja de Cristo. O Antigo Testamento está apontando para algo que apareceria lá no Novo. Os objetivos específicos, então, são apresentar a parceria de Deus com o povo de Israel para a construção do tabernáculo, mostrar que este tabernáculo foi um projeto de Deus e não meramente humano e pontuar a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. Você pode iniciar a sua aula fazendo uma breve introdução, imersão, na leitura bíblica em classe. Ela geralmente é feita no devocional inicial, reunido com toda a escola. Mas é bom que lá na sua aula você retome a leitura bíblica em classe, que já está impressa na lição e procure fazer um apanhado geral com os alunos, pedindo que eles ressalvem pontos que acham interessantes desta leitura bíblica em classe. Isso pode ser feito nos cinco minutos iniciais da lição e aí você já começa a atrair a atenção daquele aluno, que às vezes chega um pouco sonolento, cansado ou tímido, apenas como ouvinte, mas nós professores não somos apenas transmissores de conhecimento. nós devemos também trazer o aluno para a construção deste conhecimento. E uma pergunta, uma abertura para comentário no início da aula é importante para atrair e envolver esses alunos. A primeira coisa que cabe a você, professor, estar atento no ensino desta lição e das subsequentes é o uso da palavra tipos. Nós vamos ver muito este termo, este conceito, sendo utilizado ao longo das lições. Tipos e antítipos vêm da tipologia, que é muito comum na Bíblia Sagrada. O tipo é um evento, um fenômeno, uma pessoa, um objeto do Antigo Testamento que aponta para Jesus Cristo, sua vida, obra e ministério, ou mesmo para outros aspectos da vida cristã. Todo tipo tem um antítipo, eles basicamente se encaixam, há uma equivalência entre ambos. Então, muitas coisas que são reveladas no Antigo Testamento, na verdade, apontam profeticamente para um cumprimento num período neotestamentário. Sinônimos para tipos são sombras, figuras. Nós vamos observar que a sombra do Antigo Testamento é uma figura da realidade celeste que foi revelada no Novo Testamento. Exemplos que nós podemos citar, por exemplo, é Adão. Nós temos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, o uso recorrente da expressão primeiro Adão e segundo Adão. O primeiro Adão, obviamente, é aquele Adão humano que está presente no livro de Gênesis. Este é um tipo que aponta para o seu antítipo, Cristo Jesus, o segundo Adão, como bem cita o apóstolo Paulo. Outro exemplo é o Cordeiro Pascal, que foi utilizado na cerimônia de Páscoa quando o povo de Israel estava saindo do Egito, apontando assim para o segundo Cordeiro, aquele que João Batista citou quando viu Jesus Cristo no deserto da Judéia. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este Cordeiro era o antítipo do primeiro Cordeiro, aquele Cordeiro Pascal. E um outro exemplo mesmo é a caminhada do povo de Israel ao longo do deserto, saindo do Egito e indo para Canaã Celestial. Isso aponta para um aspecto da vida cristã de todo crente. Nós que saímos do Egito, que representam um mundo de pecado e estamos caminhando rumo à Canaã Celestial, a terra que emana leite e mel, onde nós chegaremos se permanecermos fiel ao Senhor nesta caminhada do deserto da vida cristã, que representa as nossas tentações, provações e todos os desafios. Então, você, professor, pode também ao longo da sua aula chamar a atenção do aluno que tudo isto que nós encontramos no Antigo Testamento são sombras que apontam para uma realidade vindoura no Novo Testamento. É por isso que a verdade prática diz que o tabernáculo de Moisés foi o protótipo, proto, primeiro, tipo, a primeira figura, o primeiro modelo da igreja que iria aparecer no Novo Testamento. Se o professor utilizar essas palavras tipo, antítipo e protótipo, já pode iniciar a aula trazendo esses breves esclarecimentos para os seus alunos. Você pode abrir aí a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios no capítulo de número 10 e os versículos 3 e 4 e nós vamos ver uma ideia de sombra, de figura, de tipo do Antigo Testamento que apontava para o Novo e todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual porque bebiam da pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. Aqui, Paulo está fazendo menção do episódio de Israel no Antigo Testamento quando passou necessidades fisiológicas de fome e sede. Esta fome foi saciada pelo Maná e os irmãos lembram que o Maná que desceu do céu aponta para Cristo o pão vivo que desceu do céu. O próprio Cristo em uma das suas célebres declarações que estão registradas no Evangelho de João vai dizer eu sou o pão da vida. Também no episódio da sede nós vamos observar o povo de Israel clamando por água e Deus ordenando a Moisés que estendesse o cajado a rocha e da rocha Deus fez sair água. Jesus diz aqui Paulo é a pedra espiritual. Aquela rocha do Antigo Testamento era um tipo de Cristo apontado no Novo Testamento de onde jorra a fonte de água viva que sacia todo aquele que nele crê. Então tudo isso são protótipos são tipos que apontam para o Novo Testamento. O Tabernáculo então por sua vez é um dos tipos mais frequentes que vão aparecer na Bíblia Sagrada. Por falar em Tabernáculo cabe também o professor trazer a etimologia o significado da palavra. Muitas vezes nós damos uma aula querido professor querida professora e trazemos uma enxurrada de termos e conceitos e às vezes até impressionamos quem nos escuta nossa essa pessoa tem um vocabulário tão rico mas ao fim da aula muitas vezes o aluno não sabe nem o que significam aqueles termos. Então sempre utilize as suas aulas para fazer dela uma oportunidade de aumentar o vocabulário também dos seus alunos. Às vezes o aluno até tem um conhecimento prévio ele já sabe o que significa o termo então não venha apenas trazendo essa enxurrada pergunte ao aluno alguém aqui sabe o que significa a palavra tabernáculo isso chama-se conhecimento prévio os nossos alunos não são uma tábula rasa eles não chegam vazios eles possuem com certeza algum conhecimento principalmente se tratando de uma classe de adultos e se essa pessoa ela é crente já há muito tempo e frequenta a escola bíblica dominical ela já estudou lições sobre esse tema ao longo da sua vida cristã então dê oportunidade para que os alunos também discurram sobre o assunto tabernáculo na bíblia uma palavra que vem do hebraico significa local de moradia habitação e residência nós vamos ver que é uma palavra polissêmica e que também ao longo do pentateuco possui significados sinônimos como tenda tenda do testemunho tenda da congregação santuário tabernáculo do testemunho esses termos são genéricos e estão intimamente relacionados o termo tabernáculo está relacionado fisicamente no sentido da lição com a construção que Deus orientou Moisés e o povo de Israel a levantar erigir enquanto estavam no deserto alguns comentaristas vão dizer que toda a construção com os seus cônditos com os seus cômodos e as suas mobílias é o tabernáculo e o santuário que era levantado constituído pelo lugar santo e o lugar santíssimo seria a tenda isso também o professor pode chamar atenção ao longo da sua aula mas qual foi o objetivo o interesse de Deus de erguer este tabernáculo é isso expressamente revelado no textuário em êxodo capítulo 25 e no versículo 8 Deus diz e me farão um santuário e eu habitarei no meio deles em êxodo capítulo 25 isso vai ser bastante recorrente tanto no versículo de número 8 e me farão um santuário e habitarei no meio deles como também nos versículos de número 21 e no versículo de número 22 o Senhor está mostrando que o interesse da construção do tabernáculo no deserto é para que ele habite no meio do seu povo isso vai ter o seu cumprimento máximo no novo testamento no evangelho de João no capítulo 1 e no versículo de 14 quando o apóstolo que escreve esse texto revelando a encarnação do Senhor Jesus vai usar um termo correlato desse que aparece em êxodo 25 e o verbo se fez carne e habitou entre nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai cheio da graça e da verdade no antigo testamento Deus ordena Moisés e o povo que levante o tabernáculo para que ele habite no meio do seu povo e em um dos cômodos do tabernáculo Deus revelava a sua glória no novo testamento Cristo tabernáculou às vezes fazemos até esse jogo de palavras com esse verbo Cristo habitou fez tenda fez morada entre nós então o tabernáculo do antigo testamento é cumprido na vida da igreja através de Cristo Jesus como nos revela o evangelho de João Glória a Deus que hoje nós desfrutamos da sua presença em nós e não somente em construções feitas por mãos humanas um versículo que pode endossar ainda essa construção do conhecimento da relação entre o tabernáculo no antigo testamento e a igreja no novo testamento é o texto que está em Hebreus capítulo 8 versículo 1 e 2 e é um texto muito bonito muito profundo ora a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo o qual o Senhor fundou e não o homem aqui o escritor aos hebreus está mais uma vez confirmando que na dispensação atual do novo testamento nós temos uma nova construção espiritual e este tabernáculo é regido pelo sumo sacerdote não mais da linhagem de Arão mas o próprio Cristo Jesus que está assentado à destra de Deus então amados irmãos não é interesse nosso ficar apenas divagando sobre cores formatos e material de construção das mobílias do tabernáculo quando o cristão através da palavra busca se aprofundar neste conteúdo e no seu significado é para compreender melhor aquilo que foi revelado no novo testamento em Cristo Jesus nós temos o encaixe perfeito de todo o significado do que está no antigo testamento e principalmente o nosso objeto de estudo que agora é o tabernáculo então o professor após essa introdução ele pode de forma dialogada com seus alunos deixar claro o objetivo de Deus em erigir este tabernáculo através da vida de Moisés e dois israelitas que estavam no deserto Deus desejava habitar no meio do seu povo olha aí a palavra chave habitar o senhor também desejava receber a adoração do seu povo receber a sua oferta era um ambiente de culto era um momento de adoração onde o povo podia ter esta ligação com Deus e também estando no deserto e necessitando de uma orientação de como andar de como se guiar através desse ambiente Deus guiava e orientava o seu povo na caminhada pelo deserto retornando a leitura bíblica em classe em êxodo 25 e 2 observem que a função primária na construção do tabernáculo era Deus dando uma oportunidade para que o povo lhe ofertasse o povo lhe adorasse fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente dele tomareis a minha oferta alçada para a construção do tabernáculo Deus deu ordem a Moisés que colocasse um aviso entre o povo de Israel traga uma oferta para o Senhor e esta oferta ela vai ser utilizada na construção na confecção do tabernáculo suas mobílias seus objetos e etc esta oferta ela tinha um pré-requisito deveria ser voluntária e nós vamos ver aqui a lista do que o Senhor pede púrpura carmesim panos dessas variadas cores pelos de cabras pele de texugo madeira azeite pedras preciosas pois tudo isso ia ser utilizado nas vestes sacerdotais nas cortinas nas colunas e muito mais é tão interessante irmãos o que o texto bíblico nos mostra o povo levou tanta oferta para Deus de forma voluntária que chegou o momento que Moisés teve que dizer basta não precisa trazer mais glória a Deus 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 se agrada quando nós entregamos a Ele o nosso melhor e entregamos de coração que sejamos crentes adoradores entregando a Deus aquilo que Ele é digno de receber não fazendo isso de forma obrigatória mas sempre de forma contrita quebrantada alegre e disposta que o Senhor possa ver em nós verdadeiros adoradores e esse também é um ponto que deve ser ressaltado na lição observem outra coisa também interessante no contexto histórico em que isso ocorreu e é bom o professor citar o povo estava no deserto ali não tinha armazém indústrias não havia ambientes onde eles poderiam adquirir esse material é por isso que o povo tinha que dar o que tinha e de onde veio foram aqueles presentes aquelas ofertas aqueles materiais que o povo de Israel adquiriu na sua saída do Egito as pessoas utilizavam isso na confecção das suas casas das suas roupas dos seus materiais pessoais mas quando o Senhor pediu abriram mão e entregaram a ele neste deserto da vida às vezes nós estamos procurando saídas ao nosso redor mas às vezes um instrumento o material está em nossas mãos e Deus quer usá-las isso já é um gancho que o professor pode deixar para a lição de número 2 da semana posterior então meus amados feito este momento de introdução onde nós já podemos discorrer aí no primeiro ponto da lição nós partimos para o segundo ponto o tabernáculo foi um projeto de Deus quem foi o arquiteto do tabernáculo foi o Senhor Deus revelou a Moisés o monte Sinai e Moisés repassou para o povo aquela planta e foi construído de acordo com a orientação divina você pode observar aí na sua lição você que é professor que há subsídios didáticos subsídios teológicos e subsídios pedagógicos e você pode começar esse ponto da lição também fazendo uma pergunta ao aluno na sua visão no seu conhecimento na sua opinião como era o tabernáculo peça para o aluno descrever algo abstrato que pode ser trazido para a nossa concretude é importante dentro das suas condições você professor tentar reproduzir uma figura do tabernáculo ou mesmo a sua planta você pode usar data show você pode usar até um computador se você não tem um retroprojetor mas a sala às vezes é pequena você leva ali o seu notebook e consegue demonstrar ou você pode levar isso impresso a cores ou em preto e branco em várias vias levar para os seus alunos ou quem sabe mandar fazer um banner impresso também em cores e devidamente legendado porque esse é um material de estudo que nós iremos utilizar todo o trimestre eventualmente que na lição nós temos também uma planta em algumas bíblias de estudo como a pentecostal e outras diversas mas é bom que o professor materialize esse instrumento pois ele será um efetivo e eficiente recurso didático então você fazendo essa pergunta como era o tabernáculo nós já vamos conseguir depreender se os alunos obtêm algum conhecimento prévio sobre o assunto após essa pesca esse resgate você professor então pode apresentar a planta do tabernáculo você está vendo aí no nosso vídeo a planta do tabernáculo existem várias não é representações mas todas elas obedecem aquilo obviamente que está na palavra e o tabernáculo ele era composto de três regiões a primeira dela é o átrio seguido do lugar sagrado ou lugar santo e o terceiro que é o lugar santíssimo também chamado de santo dos santos então assim que se entrava pela porta principal tinha-se acesso a o átrio externo lá a primeira mobília o primeiro utensílio a que se tinha contato era o altar de bronze seguido da fonte ou da pia de bronze e aí nós tínhamos contato então com o primeiro véu após o primeiro véu nós entrávamos tínhamos acesso ao lugar santo o lugar santo possuía três mobílias na minha visão de que estou entrando eu tinha a minha esquerda o candelabro o castiçal a direita a mesa da proposição os pães da proposição e em frente o altar de incenso para ter acesso ao lugar santo era preciso romper o primeiro véu após o altar de incenso estava presente o segundo véu e após rompê-lo nós tínhamos acesso ao lugar santíssimo ou santo dos santos porque recebe esse nome ninguém poderia entrar ali a não ser o sumo sacerdote e apenas uma vez ao ano numa cerimônia solene que vamos estudar mais a frente neste recôndito neste cômodo extremamente sagrado estava posta a arca da aliança toda essa construção do tabernáculo incluindo o átrio media 50 metros de extensão por 25 metros de largura você querido professor pode chamar a atenção do aluno para tentar explicar as medidas originais nas quais o texto bíblico apresenta o tabernáculo nós sabemos que a unidade de medida é o côvado que valia entre 40 e 50 centímetros porque o côvado é a distância do cotovelo para o dedo mínimo que nós chamamos de dedo midinho de um homem então obviamente os tamanhos dos braços não são iguais esta não era uma unidade de medida tão precisa se o inmetro fosse fazer uma avaliação obviamente que exigiria mais precisão mas para a época era a unidade de medida utilizada então nós vamos ver aí em algumas traduções em alguns textos em alguns comentários uma variação de um metro para meio metro mas tudo isso está dentro obviamente da perspectiva aceitável então toda essa construção possuía 50 metros de extensão ou 25 metros de largura e aí neste sentido você já começa a trazer para o seu aluno numa unidade de medida atual um entendimento mais concreto do tamanho do tabernáculo não adianta passar a aula falando de côvados côvados e côvados se no final nós não conseguimos trazer na transposição didática para a nossa realidade e dentro do tabernáculo a tenda propriamente dita ou santuário media 13 metros de extensão esses 13 metros 13 metros e meio era dividido entre 9 metros para o lugar santo que era o primeiro recinto e mais 4 metros e meio do lugar do santo dos santos ou lugar santíssimo que era o segundo cômodo que tinha um formato cúbico digamos assim então as medidas eram precisas foi o senhor quem estabeleceu e Moisés e os construtores deveriam obviamente segui-las então querido professor você pode aí com o seu aluno fazer um passeio sobre a planta do tabernáculo consegui vídeos também na internet e nós temos várias fontes com vídeos até em 3D como esta imagem que nós estamos mostrando aí no vídeo e você está tendo acesso esta imagem é o tabernáculo numa visão em 3D algo bastante moderno e que permite o aluno hoje do século 21 viajar no tempo isso é apenas uma figura e você pode dar uma aula completa apenas observando esta figura se você é um professor mais atento e tem recursos à sua disposição você de repente consegue até acessar vídeos também em 3D às vezes hoje a maioria dos alunos possuem celular smartphone com acesso à internet pesquise um vídeo um gif algo curto que fale sobre o tabernáculo que traga essas imagens e você pode levar na aula pedir para os alunos acessarem lá a internet não seja um professor tradicionalista não é obviamente para falar de mensagens de redes sociais mas naquele momento de aula será muito útil e você professor ali está falando e os alunos estão visualizando tem gente que tem dificuldade de abstrair e esses recursos foram feitos para serem utilizados nesta imagem aí do 3D você está observando a cerca está observando aí uns sacerdotes já no átrio estão aí uns bois uns cordeiros que já serão utilizados para o sacrifício e observem que a construção é muito grande e lá o fundo bem reservado está a tenda o santuário propriamente dito para entrar neste ambiente era necessário atravessar o véu então digamos que o sumo sacerdote para ter acesso até o lugar do santo dos santos ele tinha que atravessar a porta o primeiro véu e o segundo véu tudo isso tem um significado e um cumprimento também no antigo testamento que ao longo dessas lições nós estaremos observando com os nossos alunos não precisa também neste momento de forma pormenorizada se aprofundar em cada cômodo e em cada mobília isso será feito ao longo do trimestre não precisa neste momento dizer o significado e localizações precisas basta uma leve incursão como nós estamos fazendo aqui hoje no nosso programa deixe para aprofundar os temas das mobílias seus significados como são apontados para Cristo Jesus ao longo do trimestre também para a gente não ficar sendo repetitivo mas vai aqui uma dica o conhecimento é sumativo é bom que a cada aula você professor tente resgatar aquilo que foi estudado nas lições anteriores porque se não quando chegarmos na lição 13 o aluno não lembra o que significa nem a porta do tabernáculo que foi ensinado lá na lição primeira então é bom sempre estar fazendo esses resgates ao longo da lição e para finalizar nós queremos relembrar que a igreja é o tabernáculo de Deus e aí faz todo sentido citar alguns textos bíblicos que a lição mesmo apresenta mas aqui eu queria apenas citar a carta de Paulo aos Efésios capítulo 2 e o versículo 22 no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito lá no Antigo Testamento o tabernáculo foi feito de madeira de tecidos seus utensílios às vezes sacerdotais com pedras preciosas no Novo Testamento o tabernáculo é feito de pedras vivas e quem são essas pedras e quem é este tabernáculo somos eu e você é edificados na pedra angular na rocha eterna que é Cristo Jesus quero chamar a atenção do professor também para um detalhe nós devemos ter cuidado para não ficar nos extremos tratar essas alegorias bíblicas como sem nenhum significado atual o que é do Antigo Testamento não nos serve mais isso é um problema teológico que muitos cometem tudo o que está na Bíblia meus irmãos tem um significado pontual também para os dias atuais e o outro extremo são aquelas pessoas que fantasiam super alegorias e feitam mais do que deve ser cada coisa tem um significado mas também não adianta ficar colocando significado onde não existe cuidado tudo o que está na palavra de Deus deve ser o nosso norte se não está aqui é porque não tem correspondência amém de forma que nós podemos encerrar esta aula trazendo uma tabela que você pode reproduzir ela está aparecendo aí também no vídeo e você professor pode fazer isso em cartolina pode fazer isso em uma folha de ofício e usar até como um exercício para os seus alunos nós temos os simbolismos do tabernáculo no Antigo Testamento e como ele se cumpre no Novo Testamento a igreja como habitação de Deus que aparece aqui em Efésios capítulo 2 versículo 19 a 22 você de repente pode colocar o item a igreja como habitação de Deus e pedir para o aluno citar no Novo Testamento fazer uma pesquisa qual seria a sua correspondência ou você pode colocar o versículo bíblico e pedir para o aluno completar no outro lado da tabela qual seria o seu significado o tabernáculo também simboliza o crente como está lá em 2 Coríntios capítulo 6 e o versículo 16 nós agora somos a habitação de Deus e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos porque vós sois o templo do Deus vivente como Deus disse neles habitarei e entre eles andarei serei o seu Deus e eles serão o meu povo o tabernáculo também é uma figura das coisas celestiais como está lá em Hebreus capítulo 9 versículo 23 ao 24 e também a encarnação de Cristo como nós vemos em Colossenses capítulo 1 e versículo 19 se o professor discorrer sobre esses pontos observará que ao fim da aula apresentou a parceria de Deus com o povo de Israel para a construção do tabernáculo mostrou que o tabernáculo foi um projeto de Deus e não de mão humana pois era desejo de Deus habitar entre seu povo relacionar-se com ele recebendo a adoração e guiá-los ao longo do caminho do deserto e também o professor foi capaz de pontuar a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja nossa oração é para que o Espírito Santo ilumine a sua mente sim você professor nos dias atuais pode utilizar diversas ferramentas bíblias de estudo psicopédias aplicativos comentários mas que estejamos sobretudo na dependência do Espírito Santo de Deus contamos com você na defesa da nossa fé no ensino das Sagradas Escrituras e na promoção do Evangelho do Senhor Jesus Cristo que Deus abençoe a todos em nome de Jesus